Música Fala galera, quem fala é o Mano B, coisa que está me trazendo mais um vídeo de Ark no canal para vocês galera Diretamente da nossa série Ark Extinction aqui Galera é o seguinte No último vídeo a gente tentou pegar O Dodorrexinho, porém a gente não conseguiu porque a gente morreu Mas nesse vídeo aqui vai dar certo Certeza que vai E vamos lá, vamos deixar vocês no passivo Porém, não vai ser o Dodorrex agora porque eu avistei um negocinho interessante aqui Está pertinho da gente Deixa eu puxar vocês, senão vocês não vão me ajudar Meu Deus Algum mod que está bugando isso aqui é muito foda Atrapalha demais isso Dele não assoviar, mano, é muito ruim isso Olha lá, está vendo? Ali voando ali Igual um Zé Bochinha 300, quantos tropeiros você tem? Eita, tem pouco Tem bastante 170k de Torpor, galera Mas eu acho que se eu ajudar Deve dar tranquilo Calma aí Deixa ela virar para nós Que a gente tenta fazer alguma coisa Não, deixa ela pousar Erramos Já mandei eles atirarem Ó Acertamos Agora eles atiram Agora é com vocês Ai meu Deus Ela corre muito rápido Ai, tem um urso na gente Como assim? Esse tanto de bicho está vindo na gente Ah, os bichinhos se viram, galera Veio muito bicho na gente Eles derrubaram ela já? Não Eles acertaram bola nela Olha o tanto de bicho Tem atrás da gente Ela vai morrer Mas não vai cair Galera, que os bichos fortes Mataram Esses bichos estão muito fortes, galera Mata esses bichos aí, galera Me proteja Ai, nossa Que porrada foi essa? A gente quase virou farinha aqui agora E se a gente morrer agora Enroscou, galera Porque a gente não tem como voltar aqui, não Véi, eles mataram a alfa, galera Vocês não tem ideia do que é isso Ai, caçamba Nossa, agora enroscou, galera Galera, se liga do que eu estou tendo aqui lá Seguem para vocês terem ideia Do tanto que a gente está enroscado Estão todos os bichos suadores nossos lá, véi A gente esqueceu A gente devia ter trago alguns Mas eu não achei que todos os bichos do mapa Fossem atacar a gente Simplesmente Por nada Tá foda Todos os bichos do mapa atacaram a gente, mano Que isso Botei só speed nesse macaco Para a gente chegar lá em 2 segundos Olha a velocidade Como é que está o bicho Como é que está o bicho Ai, você está falecendo Não, não, não Não, não, não Sai Acabou a estamina Show Recupera, 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 recupera Recupera Ai, recuperou Vambora Para não É aqui embaixo, galera Eu só não sei Exatamente Ai, meu Deus Slag louco Aonde que a gente pode cair aqui Será que a gente pode cair Lá na frente A gente pode cair Aqui também a gente pode cair Só que tem que ir com muita calma Estamos descendo igual macaco no bagulho, galera Literalmente Olha Estamos descendo o negócio igual macaco É a única coisa que a gente pode fazer, galera Infelizmente Estão todas as jantavas ali Todos os nossos bichos voadores Seguinte Eu só vou tomar mais esse dano de queda E aqui eu já vou pular lá para baixo Porque senão A gente vai ficar perdendo vida demais É desnecessário A gente vai cair em cima deles Exatamente em cima Beleza Montando esse bicho Antes que a gente morre Se a gente morrer de novo Ele enroscou Aí já era Aí pode esquecer, galera Mata ele Mata ele Vente Vocês estão tacando bola no bicho? Seguinte, galera Vou deixar os NPC aí E vou lá na base Guardar todos os bichos aéreos Vim com um por um Olha, tem alfamantes ali Tomar cuidado Senão a gente vai acontecer a mesma coisa É, tá todos os nossos bichos aéreos Eu vim com cada hora Eu vim com um, cara Vambora Vamos guardar vocês lá Vamos guardar vocês lá Senão vai dar problema Só acho que a nossa base É bem aqui atrás Cadê o piteiro? Tá ali Nossa, eu larguei o macaquinho para trás Que merda Pensei que eu tinha pego Mas não dá nada não Quando a gente voltar a gente leva ele É, estão seguindo tranquilo Eita, o piteiro está querendo até enfiar a cara na gente Vou fazer o seguinte Aproveitar que a gente está aqui na base Vou usar o negócio dos itens E já vou guardar o que tiver de guardar Beleza O piteiro pousou Deixa eu pousar a esquete Senão ele vai querer pousar lá embaixo Será que o Dex moveu a minha lápide? Moveu não, tá aqui Tá, tá tudo aqui Deixa eu ver o que a gente pode fazer Pior que eu não tenho nem nada de peso aqui É porque o personagem está realmente pesado mesmo Deixa eu guardar esses recursos aqui Esse negocinho que eu sei que é importante Guardar isso E só O problema maior aqui é que o peso escala pouco Esse é o problema desse server Tem que carregar a arma para a gente voltar para lá no gás Ixi, o Queto está com fome Meu Deus Tem uma carninha Pega aqui E vamos embora Beleza, galera Vamos lá Agora Ah, a gente vai tomar um bicho, hein Não é possível Mas, mano, vocês viram que a culpa não foi minha A Argentavis morreu, cara Nem se a gente quisesse Nem se a gente Tivesse Não, a gente teria tomado ela Só que ela morreu O bicho tacou bola no bicho Nossa, velho Como é que pega Nossa A Argentavis alfa com bola, velho Que história que é essa? Isso é novidade Uma loucura isso E o macaquinho? Será que está aqui? A gente deixou o coitadinho aqui Deve estar ali na frente Pior que ele ajudou, velho Não pode deixar ele aqui, não Cadê ele? A samba Não sei Depois a gente vai ter que procurar Ele deve estar tentando seguir a gente Em algum lugar Os NPCs estão aqui Ah, o macaquinho aqui, ó Show Se enturmou com o pessoal ali Deixa ele aí Pegar o quest Deixar aqui também E vamos pra treta Vamos caçar um bicho pra gente pegar Esse é o problema de jogar sozinho, galera Aqui Porque se o Dex podia estar aqui Um ia no quest Seu controlando Enquanto o outro ia caçando o bichão Nossa, tem uma alfa Antes aqui Meu Deus Tem que tomar duas alfa Antes Tomara que elas não nos vejam Não viram a gente, não Fica tranquilo Tá favorável O que vocês deixaram vivo aqui? Que vocês não mataram esse urso aqui? Nossa, velho Termina o sofrimento desse bicho aí, galera Nossa, vai deixar pra mim mesmo Vocês são ruins Olha que demora Ah, agora vocês querem, né? Pegar a carnezinha dele Vocês querem Seus malditos 7k de dano 7k de dano 5400 Essa aqui Acho que foi eu que deu o leste Aquela ali Vamos embora Vamos embora Segue aí Não para não Bora que a caçada Apenas começou Beleza Beleza Um alfa Aquilo Acho que o alfa Aquilo não vai ajudar em nada Cadê ele? Deixa eu ver Level 100 Nem tem pra que Nem se fosse útil Opa Será que vai ser aquele ali, hein? Level 40, mano Level 40 Serve só pra esse aqui, ó Ai, peraí, gente Gente Nossa Estão paramantes Com vocês, galera Vai, 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 vai Let it go, let it go Fire in the hole Plap, plap Ó Trac, trac Opa, acertaram eles Ai, ai, ai Neme não, Neme não Opa Ai, caçamos Esses bichos não erram Vou morrer de novo, galera Olha Que bicho chato do caraca Voltamos aqui de novo Você misera Vocês mataram o bicho? Galera Eu definitivamente Eu vou montar De cima do piteiro agora Cansei dessa vida de morrer Só vou descer Se eu ver Que o bicho caiu Vambora Isso aí Segue o pai Opa Opa Peraí, peraí, peraí Inoceronte Eu sei que é treta Muita treta 580 então Nem se fala A gente vai ficar sem set Mano, de tanto morrer Pode pular aí, galera A gente vai ter que tomar Que ele tava ali embaixo De fogo mesmo Olha eles caindo Caiu os dois Vou botar vocês pra atacar aquele urso alvo Será que vocês dão conta? Deixa eu ver o level dele 320 151k de torpor Vocês dão conta Vocês tão seguindo? Então Vocês viram aí Já deu o start Com vocês, galera Nossa, o urso tá estompando eles Só que daí a gente tá tentando ajudar E tá indo junto Não morra, galera Isso aí Olha como é que vocês ficaram de vida Nossa, o cara é bem ruimzinho Vai começar a aumentar a vida em vocês Vambora Continuar aqui Cadê o Dodorrex maldito Que eu vi tacando fogo aqui agora Nossa Corre pra cá, galera Corre O Dodorrex sumiu daqui Acho que o Maremei Megaptex Passou ele no Cerol Provavelmente, galera O Megaptex deve ter matado ele O dano dos bichinhos é muito alto Eles matam Olha lá Tem um daqueles ali 340 Pode ser aquilo ali Vamos, vamos, vamos Vai ser aqui Opa, tem outro aqui É esse aqui que nós viu? Ou tem dois? Não, é esse aqui mesmo Galera Pelo amor de Deus Derrubem esse bicho Vamos lá Não quer ir de jeito nenhum Vamos ser miserável Cadê? Eu não consigo pegar a visão Ui Então galera Com vocês aí Mataram Que Esses bichos são malucos Na moral Eles matam os bichos Muito fácil Foi, foi, foi Agora vai Agora vai Mata o Argentavis Eu acho que o Dodorrex não tá um atorpor deles Acho que é isso que tá acontecendo Cadê eles? Ó, o Dodorrex toma sim Não é muito topor pra muito dano Ele morre antes É isso que tá acontecendo Galera Não vai dar pra tomar bicho com esse miserável Isso aí Foca a gente mesmo Quanto meus percerintes Taca a flecha na orelha Ai Acertou Ai galera Ataca ele Vocês vão morrer aí Mataram Vocês vão morrer não, né? Como é que vocês estão de vida? Ah não, tão bem Tão morrendo é de fome Não como carne Sem ser cozida Esses miseráveis Toma aí Eu vou ficar sem carne Pra dar carne pra vocês Quem que faz isso? Ninguém Olha, eram Argentavis Alfa? Não, não era não É, já não sei mais o que a gente faz Porque Eles matam os bichos antes Tem que ser um bicho com muita vida Nossa estratégia não vai dar muito certo Bora tentar só aquelas Mantes Alfa agora Só pra gente encerrar aqui Nossa última tentativa Tinha que ser um bicho que tem mais vida Me lê deles tão muito alto Daí os bichos não aguentam nem Você não consegue subir não? Ah, eu não consigo não Tá lá, lerdão do caraca Vem cá, jovem Aí Meu Deus Você tá tentando fazer, velho Fala pra mim Tá vindo Eles até dão torpor, galera Mas Muito pouco 321k de torpor De HP Passar por aqui Ver se ele não ataca a gente Se ele atacar vocês Eu vou ter que ajudar vocês muito, velho Não, não atacou, não O que é aquela Mantes Diferentona ali? Não, Mantes normal Só é cor diferente Eu quero fazer mais uma tentativa Atirando Olha as Mantes Alpha lá Só não leva o baixo Vamos lá, galera Vamos lá Tá loucão, né, fiota? Toma merda na orelha aí Vai matar nosso Primal Infelizmente Se quiser cair Também não tem carro não Pode cair à vontade Olha o macaquinho, velho Se ganha Seguindo o bichinho Até umas horas Nervosão Falta outra ali, galera Vocês não terminou não O serviço Olha o macaco O macaco foi lá representar vocês Sozinho, ó E a Mantes Tá tentando virar nele Mas não vai conseguir, não Para Não vai bater no meu bichinho Ajuda ele, galera Ajuda ele Ajuda ele Vocês vão deixar ele morrer mesmo Aí, lá vem Ah, eu tava atrapalhando eles acertarem Caraca Tem que ajudar Vocês Aí, matou Cara, os bichos não aguentam De jeito nenhum Opa Isso aqui é bom Vambora, galera Chega de expedição Não vai dar pra tomar com vocês Mas eu gostei muito De caçar com vocês Vocês me protegeram Várias vezes Deram conta de se virar sozinho E nunca chegaram perto de morrer Isso é bom Eu vou levar aquele alfa mamute ali Quatro, trezentos Quanto de vida tem Os alfas tem um pouco de HP Aquele mamute ali A gente consegue tomar É, eu vou levar o mega pro Tex também Porque Fazer o que, né Vamos fazer o teste Então, ao menos o mamute A gente tem que tomar Caraca A venda é meio surdinha Vai, galera Vai, galera Ai, 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 ai Tá nas mãos de vocês aí Nossa, até o piteiro Miserável Matou o nosso macaquinho Vai matar o nosso piteiro também, não Tá malucão? Ele vai morrer E não vai cair Ó, o torpor dele Tá indo Meu medo é o piteiro morrer Vai, galera Não pode atirar, não Porque minha flesta já foi Agora é só vocês Tá indo Tá indo, tá indo Tá indo Tá caindo Para não, galera Para não É o 300 do rino Ou o mamute Nossa, o piteiro morrer Arrascou o bigode Vai logo, mamute maldito Tá correndo, tá correndo, galera Deixa eu correr, não Vai, vai, vai Tá indo Tá indo O que vocês pararam de atirar? Tá subindo o torpor dele infinitamente Vai cair Vai cair Tá indo, tá indo Eu vou dar até passivo aqui Parou Cadê o ZNPC? Ah, você que tem Tem que ir rápido Antes que ele acorda Nossa, a velocidade Que o Death Store por disso Tem que comer, velho Se não comer, eu vou ficar muito bravo Come Tomou-se 424 a criança Uh, primeiro alfa, galera 223k de vida 375 de mili Essa aqui é boa Mas acho que ele tomou porrada a mais, hein O que complica Dessa O que complica Dessa Desses carinha Que tá ajudando nós É o É o dano que eles dão Eles matam o bicho antes O mamute como tinha muita vida Aguentou, tranquilão Vambora Tem uma cela pra tu não Mas tu vai comigo assim Não deu nem pra ver a efetividade Do jeito que eu joguei o sedativo Ele Acordou Bom que a gente já testou A A flechinha Come on, come on Vamos ver se eu consigo te botar em cima da plataforma agora O ZNPC eu consigo Você eu já não sei Olha, já tá A rampa já tá até Do lado certo Só resta saber se a gente vai conseguir Chegar lá Putz, a rampa tá alta Deixa eu ver Se o pedeiro subiu Os carinhas sobem O mamute muito Sobe mais ainda Ah O pedeiro não subiu Calma aí vocês Deixa eu pousar Quedos aqui embaixo Continua subindo Para não Continua Vem mamute Vem mamute Para Alpha Woolly e mamute Galera Pegamos nosso primeiro Alpha Moleque Quem falou que a gente Não tamo alfa Nesse vídeo Ah moleque É a sua última esperança Quase o pedeiro Vai de ralo Sorte que o mamute Ancava pouco É muito difícil Fazer essas paradinhas Sozinho Nossa Tá bugado No nível 3000 Hardmente Calma aí Deixa Dá um jeito Pousar aqui Ora Não dá nem Para pousar Sabe o que é isso? É o pedeiro Deixa eu ver se eu consigo Andar no Quetzal Consigo Botar o pedeiro Para seguir Para ver se resolve Nossa O mamute Tá bugando Hard ali Não sei nem O que tá acontecendo Beleza Vamos ver se era o pedeiro Não É o jeito Que o mamute Tá Vai mamute Putz O que você foi fazer isso? Que trabalho Se eu tivesse uma selinha dele Era tão fácil Termina de subir Tá em cima Agora Não é possível Agora vai Tá bugando Hard Mas tá indo Esqueci de puxar o peteiro Oh meu Deus Quando nenhum É outro O chão Acaba caindo ainda Dessa besteirinha Nossa senhora Tá bom Tamo vivo ao menos Vou botar o Quetzal Para seguir a gente Agora Nossa Olha que isso Que doideira Que tá acontecendo ali Vambora Ih Largou o mamute Ah galera Pera aí Vou dar um jeito aqui E já volto Beleza galera Tamo chegando aqui Na base Finalmente Eu tive que fazer Duas viagens Olha o mamute Já até ficou pra trás Já pode ficar Até aí Vocês Eu tô cansado Tive que trazer Os NPCs primeiro Daí depois Eu peguei O mamute E o P1 Olha onde o P1 Foi pousar Pra você ver Como é que tá O nível das coisas Depois a gente vai Fazer a cela Pra ele Galera Esses NPCs aqui É as melhores coisas Que a gente já pegou Ajuda demais a gente Torpor do bicho 125 mil A gente fez Sem gastar nada Basicamente Gastamos só uns Dardos lá Porém se a gente Quisesse deixava Só eles Eles davam conta Deixa eu puxar você Pra cá Pra você ficar Aqui no cantinho Vem cá moço Ajuda eu Isso Vem 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 Isso Fica estacionadinho Deixa eu ver Quanto de vida Você tá escalando Só vou mostrar pro pessoal 223 mil Foi para 232 10k de vida Por ponto 1.020 É Mamute não tem que ter vida Não Não tem que ter 1.020 Na verdade Vamos ver O que ele farma Eu não vou conseguir Fazer a cela Andei dando uma olhada Aqui já Deixa eu mostrar Pra vocês aqui O que eu uso Na cela dele Se a gente conseguir subir Claramente Beleza É aqui Alpha Precisa dessa Prime Ride Aqui Acho que consegue Matando Alphas Ou Primes Depois a gente vai Fazer ela No próximo vídeo Bom galera É o seguinte Nosso vídeo Ficando por aqui Espero que tenham gostado Conseguimos tomar um Alpha Infelizmente Podia ser outro Mas é o que deu Pra gente tomar Porque é o que tinha mais ido Depois a gente vai pensar Na maneira de tomar os outros E o Dodorrex Também ainda Terá Vai chegar a hora dele Galera E é isso aí galera Deixa o seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis Deixa o nome Pro mamute Fui